E o novo spin-off dos deuses sacode, mais uma vez, o verso de Shumatsu. O Ra é ridículo, quebrado, o cara é realmente outro nível. Aquele hype todo do capítulo passado, do primeiro capítulo do spin-off, não foi à toa não, meus amigos. O cara é brabo. E o Ku também não é fraco não, tá? O Ku é forte, resiliente, resistente. Ele aguenta muita coisa, ele é brabo. E aqui estamos com o capítulo 2 do Apocalipse dos Deuses, senhoras e senhores. Vamos começar. Logo de cara já temos o Ku indo para a ofensiva, ele salta destruindo o chão. E agora ele sai em pleno ar com o seu tronco gigantesco. E ele desce rasgando o ar para esmagar o Ra, que simplesmente desvia como se não fosse nada. Parece até que ele nem se mexeu. O Ku fica puto, ataca de novo. Mas o Ra desvia de novo e de novo e de novo e de novo. Ele desvia de tudo. E ainda tá com os braços cruzadinhos. Ares e companhia comentam que o Ku é impressionante, atrevido e cheio de vida. Mas seu estilo de luta é até um pouco selvagem. E eu adorei esse detalhe porque, realmente, ele luta de maneira bem agressiva. Referenciando o seu lado selvagem, né? O seu modo Hulk. Pra quem não tá ligado, ele é o Hulk Celta, basicamente. O Ra começa a ficar indignado pela falta de refinamento, inteligência e até divindade do Ku. Como sabemos, o Ra não gosta de semideuses. Esse meu título aqui, ó. Essa minha capa não foi à toa não. Essa aqui é... é verídico isso aqui, tá? E por isso, com essa raiva, ele decide mostrar ainda mais a sua superioridade, parando o ataque do Ku com apenas um braço. Como quem dissesse, você não é digno, nem que eu desviro seus golpes. Seus golpes são tão fracos que eu não preciso desviar deles. Apenas um braço, eu paro eles. Ra parece extremamente superior em todos os aspectos. E o Ku já está ofegante e até suando. Nisso, na plateia, aparecem os quatro deuses celestiais da China. Qin Long, Shuang Wu, Bai Hu. E eu achei o design deles bem... simples. Sei lá, não é padrão shumatsu, sabe? Parece que falta muita coisa aqui. Parece que, sei lá, simples demais. E o pior deles, no meu ver, é o do Zuki. Que é o líder deles, né? É o Suzaku, que está no torneio. Eles estão surpresos com a força de Ra, apesar da sua arrogância. E ficam na dúvida se ele é mesmo forte ou o Ku que é fraco. Porém, o Zuki diz que Ra parece já estar fazendo algo contra o Ku. E realmente, ele está. O Ku sabe que ele não é fraco, mas ele está se sentindo muito fraquinho. Ele avança para atacar, mas seu corpo colapsa. Ele vai ao chão suando com muito calor. E Ra diz... Então você sentiu a minha divindade. Todos na arena, e não só o Ku passou mal. Todos na arena estão suando e está tudo seco. O pessoal está com sede, a garganta está toda seca, está horrível. E aí aparecem várias deusas egípcias entregando água para a plateia. Temos a deusa Leoa Sekemet. Esse é o nome dela em português, é sério. A deusa da magia Isis. E Hathor. Bastet também aparece e ela é a líder das garotas de Ra. É, é. As deusas super fodas e poderosas da mitologia egípcia. Viraram um grupo de esposas, ou até um harem, do Ra. Esse é o Shumatsu da qualidade, sempre tratando as mulheres lindamente, né? Vamos aplaudir? Vamos. Mas cara, eu gostei do design delas. Bem melhor do que esses coitados aqui. Elas estão seminuas? Estão, mas... É Shumatsu, né? Padrão da qualidade Shumatsu. Continuando, a Bastet diz que é o dever delas dar água para eles, a fim de cuidar deles, né? Como se fosse um pedido de desculpas, por terem que passar por isso. Por terem que aguentar o poder do Senhor Ra. Basicamente, o corpo ardente de Ra, quando em combate, se torna ainda mais ativo e libera ondas de calor. E como resultado, o calor e a seca na plateia são comparáveis a de um deserto. Mas e na arena? O quão quente é o calor emitido por Ra sobre o cu? Mano, o Ra simplesmente eleva o seu calor a nível estelar. Eu não tô brincando, é sério. E o calor dela é equivalente a uma estrela ativa em potência máxima. E potência máxima aqui quer dizer que é uma estrela ativa, a poder total, basicamente. É uma estrela no máximo de calor que uma estrela poderia produzir, creio eu. Se não fosse isso, não teriam colocado potência máxima ou poder total, que é uma das traduções corretas. Mas enfim, gente. O quão quente é uma estrela? Varia muito. Mas por exemplo, o núcleo do Sol é aproximadamente 15 milhões de graus Celsius. E como é dito que é uma estrela ativa, em potência máxima, eu não duvido que seja algo equivalente a isso. Para vocês terem uma noção, se o nosso planeta Terra fosse exposto a uma temperatura de 15 milhões de graus Celsius, cara, resultaria na completa e instantânea destruição da Terra. Simples. Mas entendam uma coisa, eu sei que a diferença do calor de uma estrela para um deserto é de noite. Porém, esse poder não é por proximidade. Por exemplo, quem tá na arena tá sentindo algo muito quente, óbvio, mais quente do que o pessoal da plateia. Porém, o que eu entendi é o seguinte, o Rá pode direcionar e potencializar os seus raios de calor, as suas ondas de calor, em pontos específicos. E o calor desértico na plateia é só um efeito colateral desse ponto específico queimando. O ponto específico, no caso, é o cu. E ele botou fogo no cu. O nível de onda de calor não é gradual, pelo menos é isso que eu acredito que seja. É isso que faz sentido na minha cabeça. Talvez não seja isso, talvez seja algo tipo a técnica do Susanoo, onde existe um nível de efetividade gradual. Por exemplo, quem tá mais perto sente mais, quem tá mais longe sente menos. E gente, esse é um dos ataques mais incríveis em Shumatsu. E sim, é poderzinho. Temos poderzinho em Shumatsu. Que delícia, o spin-off tá mandando bem demais, cara. Vamos extravasar, vamos, vamos exagerar, vamos colocar poder, vamos. Mas enfim, que poder, que habilidade insana, né? Capaz de queimar seu oponente com o calor de uma estrela, cara. Poderzinho em Shumatsu, senhoras e senhores. Adorei, bravo demais. Os deuses dizem que é uma técnica aterrorizante, digna do deus do sol. O Brahma parece, parece que ele ia falar alguma coisa sobre a técnica do Rha, mas o Shiva corta ele. Meio que completando a frase dele, mas talvez com outro final, eu não entendi muito bem essa cena. Mas o Shiva disse que quando o ralo tá sério, ele deixa tudo mais quente e desagradável. Fica um calor nojento, né? O pessoal fica todo suado, inclusive o Shiva. E aí surge a pergunta. Será que o Tandava é mais quente que uma estrela? Se for, o nível de Shumatsu, o verso, é realmente muito superior. Porque os músculos do Raiden, cara, o paria muito ele. E, por escala, os outros personagens também. Mas enfim, interessante, interessante mesmo. Mas cara, como eu disse, o cu tá todo assado. O Rha fritou ele. Fritou tanto que a Yarl deu ele como incapacitado. E já aproveitou pra informar que pra vencer tem que matar, se render ou incapacitar. Mesma coisa da Rekyo Sinsen. Porém, quando o Rha estava prestes a ser declarado como vitorioso, deixando uma impressão incrível no campo da batalha. O cu levanta, ele tá vivo. Ele tancou o calor de uma estrela. O cara é brabo. E ele já volta lançando pedaços do chão no Rha. E ele não para, ele não para. Até que chega o momento em que o Rha se cansa, mas ainda mais rápido do que antes. O cu se aproxima, chega até ele, porém não consegue finalizar o ataque. O Rha reage a tempo e mete um chute alto na cara dele. Inclusive, o Rha teve tempo de pensar, hum, vou desviar, vou bloquear. Não, eu vou meter um coice na cara dele. O cu não tá conseguindo assumir o controle da luta. O Rha é muito superior. Ele tá todo queimado, tá cansado, quase morreu. Mas ainda tá de pé, chamando o Rha pra porrada. O cara é brabo. Porém, contra-ataques não é algo que o Rha faria. O Zuki diz que isso foi bem interessante. Não era algo que ele esperava dele. Mas o Zeus esclarece que não tinha o que fazer aqui. E ele diz que o Rha percebeu isso. Ele sabia que não ia ter como ele bloquear e nem desviar. Ele precisava contra-atacar. Isso aí já demonstra que o Zeus tem um que ir de batalha bem mais alto do que os outros participantes, né? A gente até vê isso em outros momentos na luta. Por exemplo, quando o cu é dado por morto, grande parte dos participantes ficam... Ah, que merda. A luta acabou rápido. E o Zeus fica... Hum... Isso aí tá estranho. Ou seja, ele percebeu algo que os outros não perceberam. Bem interessante. E o Rha não gostou nem um pouco de ter tido o que contra-atacar. Ele se sentiu ofendido, incomodado. E todos na arena sentiram algo estranho. Porém excitante. Agora sim tá ficando bom. Os guerreiros poderosos pensaram. O Rha desativou a sua barreira estelar. E essa ação inesperada atraiu os olhos de todo mundo para o Rha. E nós sabemos que ele tem um probleminha de ego. Então isso certamente foi de propósito. Ele queria isso. O Ku por um breve momento achou que ele ia desistir. Mas não. Não é nada disso. E o Ku por estar bem próximo do Rha foi o único que conseguiu enxergar essa expressão bizarra. E eu nem sei que porra tá acontecendo aqui. Ou ele tá surtando por ter que usar seus ataques físicos contra um semideus inferior, né? Nas palavras dele. Ou ele tá recebendo alguma entidade no corpo dele. Baixou alguma coisa. Isso aqui é bizarro. Bizarro pra caralho. E aí ele levanta o braço e o sol aparece lá em cima. O que me deixou intrigado. Porque isso aqui não era uma arena subterrânea. Como é que tem um sol lá em cima? Será que ele projetou esse sol? Mano, se esse filho da puta projetou esse sol e ele vai lançar um sol na cara do Ku. Que luta insana, cara. Porque o texto final do editor tá escrito A ameaça vem do céu. E o Ku sentiu o poder vindo. Ele sentiu o que tá acontecendo. Ou seja, as chances do Rha ter invocado um sol lá em cima. Porque isso aqui é uma arena subterrânea. Não deveria ter um sol. São grandes. Talvez ele vai meter um Thanos. Que ele vai puxar uma lua no cara. No caso, um sol. Mano, se ele descer um sol na cabeça do Ku, acabou, tá? Imagina, ele lança um sol e o Ku ativa o modo Hulk e segura o sol. Nossa, isso é muito foda. Mas gente, capítulo da hora. Sim, bem da hora. Eu gostei. A coreografia tá bem legal. Tá simples, mas agradável. Eu tô curtindo bastante os poderzinhos. Tô gostando. Espero que continue. E eu não curti muito o estilo de arte. Talvez seja porque eu tô acostumado com o padrão altíssimo de Shumatsu. Tem alguns momentos aqui que eu olho e fico. Nossa, que estranha essa arte. Parece bem inferior a Shumatsu. E realmente é inferior a Shumatsu. Porém, eu nunca tive essa sensação de achar estranha. Com o spin-off do Jack ou o Lubu. Porém, com esse aqui eu tive. Em alguns momentos, alguns personagens ficaram bem feios, tá ligado? E algumas poses e movimentos são estranhos também. Parece que não deveriam estar ali. Parece que foram colocados ali, tá ligado? Parece que o personagem não faz parte do fundo e do chão que ele tá em cima, tá ligado? Bem estranho no meu ver. Esse capítulo me causou estranhezas em alguns momentos. Mas é inevitável, né? A diferença da qualidade pro Shumatsu original pra isso aqui é muito grande. É óbvio que a gente ia achar estranho. Mas não creio que isso vai incomodar a gente. É só uma observação mesmo. Pelo menos eu espero que melhore um pouco e não incomode, né? Mas é isso. Espero que tenham gostado. Beijo, até a próxima. Fui. Vamos lá.